O Brasil registrou de domingo para a segunda 162 mortes por Covid. 41 dessas mortes foram no Ceará. O Estado informou que atualizou dados represados desde o começo deste ano por causa da instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Ao todo no Brasil, já são 621.261 vítimas da doença. Em 24 horas, foram 76.345 novos casos conhecidos, registrados. Total agora passa de 23 milhões e 83 mil. A média de casos está em alta, alta de 662%, alta muito significativa. São em média 75.273 novos casos por dia. A maior média... ...de junho do ano passado lá...